Oi gente linda, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque é o nosso primeiro review aqui do canal E como vocês já leram no título, sim gente, vai ser o review da paleta da Kylie Jenner Que é essa paleta aqui, linda, maravilhosa, que é a The Burgundy Palette, tá bom? Ela é assim e ela tem essas sombras aqui, lindas, lindas, lindas Eu nunca me interessei tanto nos produtos da Kylie Jenner Até porque tava um pouquinho caro e a primeira paleta que ela lançou tinha cores super básicas Que eu já tinha aqui em casa e que eu encontro em qualquer lugar Até ela lançar essa paleta aqui, gente São cores maravilhosas Essa paleta é uma paleta única, super pigmentada Cores lindas, que eu acho que combina com qualquer tom de pele A paleta foi 42 dólares Sim, gente, é um preço um pouquinho salgado Mas eu achei que valeu a pena Eu acho que vai durar bastante e vai dar pra me brincar com ela bastante São tons de sombras que vai combinar super nessa época aí do Natal Porque tem os tons de vermelho, alaranjado, dourado e tudo mais Então eu amei super essa paleta Quando eu tinha comprado, a entrega tava de graça, tá bom? Ela tinha feito uma promoção de que se a pessoa comprasse por mais de 60 dólares A entrega internacional seria grátis Então foi isso que eu fiz Por isso que eu comprei as duas paletas E mais alguns lip kits, tá bom? Que eu queria muito experimentar também Demorou um pouco pra chegar Ela já tinha lançado essa paleta aqui já faz um mês, se eu não me engano Ela demorou uma semana pra chegar Só que o que atrasou bastante Foi do postal daqui ter segurado ela Eu fui taxada, sim, gente E eles seguraram essa entrega aqui por quase duas semanas Eu não sei porquê Mas eu tô super feliz que eu consegui comprar ela Ela tinha vendido, assim, super rápido na primeira vez Eu não tinha conseguido comprar Na segunda vez eu consegui comprar E comprei a minha e mais uma segunda paleta Pra dar de presente pra vocês Sim, gente Então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre sorteio Fique até o final, veja o tutorial, veja o vídeo Que vocês não vão se arrepender, tá bom? Como vocês podem ver, essa daqui é a Make É super fácil de fazer E eu tenho certeza que vocês podem estar usando aí no Natal Ou até mesmo em qualquer ocasião Eu usaria tranquilo pra uma festa Porque é linda, 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 gente Então é isso, gente Sem mais falação Vamos ao vídeo Então, gente Eu tava esperando pra mim fazer o vídeo Eu não abri a caixa ainda Eu vou abrir agora junto com vocês Veio nessa caixa aqui preta Com endereço e tudo mais Então vamos lá Já de início já tá o site dela Dada, dada, dada Gente Veio assim Nossa, tudo customizado Veio um cartão aqui, olha E aqui tem um bilhetinho dela Que ela escreveu Dizendo obrigado por ter comprado os produtos dela Além da paleta Eu comprei alguns lip kits também Porque eu queria experimentar, né Mas como o foco do vídeo é a paleta Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho A cor que eu comprei é 22 O nome da cor é 22 Que é um vermelho alaranjado Comprei também esse aqui Que eu tava louca pra experimentar Que é True Brown K Que é um batom marrom Esses lip kits aqui Vêm com o batom líquido E o lápis de boca, tá bom? Comprei esse daqui também Que é um dos mais novos lip kits dela Que é Pumpkin E esse daqui é um dos primeiros lip kits dela Que é Pose K Gente, agora o momento tão esperado Que é a paleta Uma eu comprei pra mim E a outra vai ser sorteada Pra uma de vocês, tá bom? Então vamos abrir a minha, é claro Então ela veio assim, ó Bem protegida Ela veio nessa caixinha aqui Aqui em volta da paleta Tem uma cor meio que rose gold Atrás tá escrito Cali XO Aqui tem os ingredientes e tudo mais Como eu falei pra vocês Eu vi alguns reviews antes de comprar E mesmo vendo review Eu queria testar e mostrar pra vocês E contar pra vocês minha opinião E se vale a pena e tudo mais Aqui está a paleta Gente, que linda Muito show essa paleta Simples, branca Só com os olhos na frente Super estilosa Atrás tá escrito Kylie XO E aqui tá escrito Os nomes, tá? Das sombras Não dá pra vocês verem direito Por causa do reflexo Mas eu vou fazer swatch pra vocês E vou deixar o nome de cada sombra Tá bom? Junto com swatch Essa é a paleta Não tem espelho Tá escrito o nome Kylie Tá vendo? Então vamos ao swatch O nome da primeira sombra é Naked E é essa aqui Ela é uma cor champanhe A próxima sombra se chama Beach Ou seja, praia E é essa aqui A próxima O nome é Penny Essa aqui Era a que eu assim Fiquei mais encantada Foi uma das sombras Que me fez comprar Essa paleta O nome dela é LA Wow Gente É linda Super pigmentada E essa do meio aqui Que é a estrela da paleta O nome dela é Burgundy Super pigmentada A próxima sombra Do lado da Burgundy É a Dubai Super pigmentada também A cor é linda Gente Essa próxima aqui O nome é Break É uma cor Minha de tijolo Essa próxima aqui O nome é New York Wow Linda também E a última O nome é Almand Lindas cores, gente Eu acho que combina Com qualquer tom de pele Então, gente Esses foram os Suat E só fazendo Suat Eu já Amei as cores Amei a pigmentação Mas agora Vamos ver como Fica no olho Como o foco Desse vídeo É a paleta Eu já fiz Minha sobrancelha E já preparei Minha pele Mas se vocês quiserem Um vídeo atualizado Mostrando Como eu preparo Minha pele Como eu faço Minha sobrancelha É só deixar Nos comentários Abaixo Tá bom Eu ainda não sei Ao certo O que eu vou fazer Com as sombras Mas eu quero muito Fazer um look Inspirado Nesse esmalte Aqui Que eu comprei Da H&M Ele é esse aqui Lindo, lindo, lindo É um dourado Meio alaranjado Então eu acho Que vai combinar Super com os tons Dessa paleta Então vamos começar Eu também já preparei Meu olho E usei esse corretivo Aqui da MAC Ele é na cor NC42 Tá bom E por cima Do corretivo Eu passei Esse pó Translúcido Da ELF Tá bom Que vem assim Inclusive já tá acabando E eu tenho que comprar outro Mas é um dos meus queridinhos A primeira sombra Que eu vou usar Vai ser a Naked E eu vou usar ela Abaixo da minha sobrancelha É cor mesmo De iluminador Tá bom gente Como vocês podem ver A cor não é muito pigmentada Mas ilumina bastante A próxima cor Que eu vou estar usando Vai ser a Beach E é essa cor aqui Meio que Cor de areia mesmo E eu vou usar Esse pincel aqui De esfumar Só pra usar Como cor de transição Bem acima Do meu côncavo E já vou aplicar Esfumando Super fácil De esfumar Gente Tô amando Por enquanto Super super fácil De esfumar A próxima cor Que eu vou estar usando Vai ser a Penny Que é Uma cor Meio que Abóbora E eu vou usar ela Com um pincel De esfumar Menor Logo No meu côncavo E pra definir Mais o olhar E dar mais intensidade Eu vou usar A Burgundy Que é Um borgonha Como vocês podem ver Essa sombra É super pigmentada Vamos ver Como é que vai ficar Eu peguei bem pouquinho Vai pegando De pouquinho a pouquinho Porque se você Passar demais Vai ficar difícil De tirar depois E agora Vamos passar No côncavo Uou Gente Super pigmentada Linda 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 Só que eu vou Esfumar ela Não vou deixar Ela super pigmentada Assim Eu vou pegar Esse pincel De esfumar Maiol E vou Esfumar Tudo junto Pra não ficar Aquela coisa Super marcada Agora Como eu falei Pra vocês Pra combinar Com minhas unhas Eu vou usar A cor LA Bem dourado Assim Lindo 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 Olha É uma das minhas Cores favoritas Aqui Eu vou usar ela Com o pincel De aplicar Tá bom Eu não vou molhar O pincel Eu vou usar ela Sozinha Assim mesmo Pra ver Qual vai ser A pigmentação Da sombra Só usando O pincel Vamos lá Uou Gente É super pigmentada Eu acho que nem Precisa de molhar O pincel Eu vou aplicar Em toda A minha pálpebra Móvel Linda 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 Gente Se já fica Linda assim Imagina molhando O pincel Eu vou pegar O pincel De esfumar Pequeno De novo Com um pouquinho Da burgundy E vou esfumar No côncavo De novo Pra misturar As sombras Agora eu vou pegar A burgundy E vou puxar Ela Pra baixo Aqui Rente aos meus Cílios Inferiores Tá bom Bem pouquinho Mesmo E já vou aplicar Esfumando Tá bom Gente Agora com esse Mesmo pincel Eu vou pegar A Beach De novo E vou esfumar Abaixo Da burgundy Só pra dar Mais uma Pequena esfumada E agora Eu vou pegar O pincel De aplicar De novo Vou pegar Um pouquinho Da LA E aplicar Bem no canto Externo Do meu olho Na parte Inferior E agora Com o pincel De esponjinha Eu vou pegar A Naked Que é mais Como se fosse Um iluminador E vou iluminar O canto externo Do meu olho Agora eu vou pegar O delineador Em caneta Não vou fazer O delineado De gatinho Hoje Só vou delinear Rente aos meus cílios Tá vendo? Como eu não vou fazer Delineado de gatinho Eu vou estar usando Esses cílios portiços Aqui Ele é da marca Amor US E o estilo Dele é WSP E por fim Eu vou usar Máscara de cílios Da L'Oreal Essa daqui É Telescopic Ela é uma Das minhas Favoritas E ficou assim A make Pra combinar Com o look Eu vou usar O lip kit Dela Essa aqui É a cor Pumpkin E também Vai ser minha Primeira impressão Porque eu nunca Usei o lip kit Dela Vai ser minha Primeira vez E veio assim Nessa caixinha O lápis de boca De um lado E o batom líquido De outro Então eu vou começar Usando o lápis De boca Dela Vem assim Super cremoso E super fácil De passar Hum Gostei da cor O que vocês acharam Gente Agora vamos passar O batom líquido Ele é assim Nossa Que cheiro bom Tem um cheiro doce De baunilha Ai Que cheiro delícia Gente Super fácil De passar É uma cor abóbora Meio marrom Amei essa cor Tá secando Super rápido Eu amei Eu amei a paleta Sério mesmo Pra ser sincera Com vocês Eu nunca gastaria 42 dólares Em uma paleta Na minha opinião É super caro Mas Eu posso dizer a vocês Que vale a pena Vem bastante sombra Então eu acho Que vai durar bastante Esse look aqui Vocês podem Com certeza Usar no Natal Ou até mesmo Em qualquer época Que vocês quiserem Eu usaria tranquilo Pra sair pra uma festa Gente Concluindo o tutorial Eu amei a paleta Com certeza Vale a pena comprar Se vocês puderem Estar comprando Com certeza Eu recomendo Lembrando vocês Que eu não fui paga Pra fazer esse vídeo Não é um pub Tudo aqui foi comprado Com meu dinheiro E como eu falei Pra vocês Vamos ter um sorteio Sim Eu comprei duas paletas E a segunda Eu vou estar dando Pra um de vocês As regras São super simples Número 1 Você vai ter que Estar inscrito Aqui no canal Se você ainda não é inscrito E aproveitar Pra ativar as notificações E a segunda regra É Me seguir no Instagram E na foto oficial Do sorteio Marcar Três pessoas Nos comentários Da foto Tá bom? Então são duas regras Super simples Seguir no YouTube E ativar as notificações Segunda regra Seguir no Instagram E marcar Três pessoas Nos comentários Da foto oficial Do sorteio E eu vou estar Sorteando o ganhador No meu Instagram Por isso que é super importante Vocês me seguirem por lá Tá bom? Então é isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado do tutorial Do nosso primeiro review Aqui do canal E se vocês quiserem Mais vídeos como esse Dê aquela curtida E deixe nos comentários Abaixo O que você achou Da paleta Qual é a sua opinião Se você compraria Ou não Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Peace Eu gostei de tudo Mas eu sou daqui Principalmente Que é essa blusa aqui Tomara que caia E ela é tipo um cropped Gente, assim que eu vi Essa blusa aqui Eu falei Não Eu tenho que ter E gente Uma dica que eu dou pra vocês É que se eles receberem Peças novas Se você gostar Não pense duas vezes Compra assim que você puder E aí